Meu galo preto é cantador, ele encanta sem parar Dá na meia-noite, até um dia clarear Dá na meia-noite, até um dia clarear Meu galo cocoronco, as ruas da madrugada No meio da encruzilhada, seu serventinho carganou No meio da encruzilhada, seu serventinho carganou Meu galo preto é cantador, ele encanta sem parar Dá na meia-noite, até um dia clarear Dá na meia-noite, prazer pretinho trabalhar Há seis horas da manhã Meu galo cocoronco Se esconda encruzilhada, bateu asas e voou Meu galo preto é cantador, ele encanta sem parar Dá na meia-noite, até um dia clarear Dá na meia-noite, prazer pretinho trabalhar Dá na meia-noite, até um dia clarear Dá na meia-noite, prazer pretinho trabalhar Já vai até um dia clarear Dá na meia-noite, prazer pretinho Já vai lá eia-noite, é privilégiokieس